o meu deus do céu contratempo aí pouquinho né mas a gente não está aqui para falar dos contratempos oi que menina bonita e enfim gente ó eu peguei essa roupinha que quando não tava gravando ó meu ovo não queria fazer nada de novo e eu gostei bastante então hoje eu quero fazer uma coisa diferente ó de desafio participar de um jogo vão receber frequentes aulas na escola visite o acampamento mas eu vou eu vou na escola a gente que eu tô curiosa que que é para fazer lá na escola ok acho que larguei as coisas saí correndo da escola que porque você pode me ajudar por favor é mas você tem se eu coloquei assim mas você tem certeza é perigoso andar pela escola à noite eu acho que ok eu vou citar né tadinho eu não sei porque que é perigoso na escola à noite ah de zumbis aparece na escola à noite meu deus que isso escola feliz vida escolar emocionante sério então tá eu acho que eu acho que eu não vou conseguir comprar um aluno eu vou ser líder de torcida eu quero ser líder de torcida então tá eu sou líder de torcida agora eu tenho que fugir dos zumbis zumbi ali pera 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 aquele aquele zumbi pegou a galera não gosto bem vamos lá achar as coisas aqui pela escola será que aqui aulas completa já é tarde noite né eu vou ter que completar essa missão de sair por ali quando eu voltar eu volto com quando eu achar eu volto com vocês opé tá aqui não tem nada vou sair da sala é para um brilhinho ah as coisas estão brilhindo a 1 barra 5 tá bom agora eu vou procurar em que sala tô lá na sala de matemática então deve ter alguma coisa aqui achei mais um em aqui agora a gente precisa de mais dois mais cinco né o zumbi é perigoso na médica foi para cantina acho que eu vou também e é que eu acho que a gente já tá anotado pegar um ai peraí peraí sobe aqui daí eu pulando aqui sair até mais eu vou pegar agora só falta um só falta um só falta um vai morrer ai a droga porque você tá mandando para a escola na noite vai para cá tá ai que bobeira eu tô ajudando meu amigo mal agradecido vou começar tudo de novo não mas tá tão rápido tudo bem que eu falei não tá líder distorcida confirmar agora eu vou procurar o último aqui vamos ver o que é que é o que é o culinária aqui agora o nosso lugar culinária nossa conta ela tem eu tô doida para começar a escola aí é vamos lá então entregar as coisinha para o nosso querido amigo né chegando e aí é o bora lá cadê a tua a tua ó ótimo compensa vocês não é recompensa por isso tchau 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 ah tá pisa do que eu vou clicar no anúncio ok vem aqui minha recompensinha agora eu vou esperar ficar de dia para poder o que 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 aquilo atrás que aquilo a direto a uma outra coisa já né tem que pegar os documentos dele que ele deixou lá na sala dele as marinha pelo menos ah tem que escolher as coisas e deixe ter se Olha, pelo menos Agora tem uma setinha mostrando Quanto adianta Interrogação Se desclama a Sion O que ele quer comigo Cheio Peguei E agora outra seta Para olhar, então vamos lá Vamos lá Está na sala de informática Que eu mais sou boa Na escola Agora como é que pega Agora a gente A gente só tem que Entregar lá na saída Para o diretor Então, moleza Eu não sei de onde eles estão Tirando esse informe Será que eu estou pegando Onde falar aqui com o diretor Que aluno corajoso Que aluno corajoso Ai, esse povo está perdido mesmo Pelo menos eu ganhei dinheiro Mas eu não gostei desse Cara Olha, eu ganhei mais um diamante Exatamente o que eu quero fazer Olha, gente Ganhei a sua sopinha Que dá, mano Gente, eu tenho agora 14 gemas Exatamente o que eu queria Comprei Sabor Peraí Fazer a retinha Olha, tem mais duas coisas novas aqui Eu fiz um print da retinha Aparece sempre no começo do vídeo O print E eu vou usar só a máscara Mas acho que eu vou comprar um olho Gente, uma de uma cor Diferente aqui Vamos lá, galera Olha aqui o meu olhinho cinza Agora só falta a roupinha e fia a pele Para completar a retinha Mas vai ser bem cara Então vamos entrar na escola Sou como sempre O dia dos dois E eu tenho um F Porque eu acabei de começar Então não tenho nota nenhuma Então esse F na verdade é nota nenhuma Então está recreio Depois se chegar alguma aula Eu aviso Coisa vai ser, né? E como eu sou criancinha, gente Eu acho que eu vou ter que ficar indo nessa escola o dia inteiro Mas se vocês vão precisar É esse que eu vou ficar fazendo Olha que menina bonita Ela deve ter risco, hein? Enfim, mas isso não importa Aqui, ó Quatro período informática E a melhor aula que eu sou Peraí, mas como é que faz Deixa eu comprar alguma coisa aqui Com essa cozinheira pra mim Nossa, só coisa ruim na escola, né? Oxe A aula de informática, vamos lá É, como é que faz pra gente ir na aula de informática? Ah, clica na setinha Ah, clica na setinha Já enxerguei essa setinha aqui Até a sala de computação aqui A de informática Ah, já está aqui do lado a sala Tá, vamos entrar Hoje o computador é tudo ocupado Onde é que eu vou sentar? Informática Ah, peraí Vou sentar Isso aqui Ok Vamos lá É B Ah, é B E D Cô 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 Analy Analy Car Não é ouro de inglês, não? What? Oh, peraí Ué, como assim tá errado? Gente, mas eu tô fazendo tudo certo Tá certo A, P, 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 L E Errado A, G, R, E Errado Ui? Quinze Fim da aula D+, D+, Gente, na vida real eu ganho um A+, Nossa, esse D+, aí tá errado, hein? Hoje, na vida real eu ganho um A+, É sério, tô falando sério, tô falando sério, na vida real eu sempre com 10 de informática Nem tem prova de informática, né? Mas foi a mais avançada da sala, pode perguntar pra todo mundo que eles vão responder a verdade, galera Ah, e outra coisa, dá pra, dá pra, deixa eu já completar, só faço mais uma aula, o banheiro Ah, então, gripadinho, mas eu tô usando máscara, que bom, né? Ah, nossa, eu entrei, eu tinha entrado no... não Tudo bom? Pera, eu vou escrever no chat Tudo bom? Como é que tá o coco? Ai, tem uma ideia, claro, mas agora eu tenho que ir pra... Segundo período de matemática ali, tá bom? Vamos lá, iupi, essa aula é legalinho Tá? Senta se quiser participar da aula Eu vou sentar hoje, eu vou sentar aqui Matemática ali, essa carteira do número... Oxi, peraí, eu acho que eu sei 14, xi Ok, bom, 12 Ah, tem que numerar, tá bom? Tá? Exato Que nota eu ganhei de matemática? Isso Ai, pera Quem aí entende a matemática? Na vida real, eu nunca ganhei um F menos de matemática Tá, é... Tudo bem, o objetivo completo é isso que importa Acho que já tá bom de vídeo, né? Tchau, tchau 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 Tchau